Imagine que você está andando no quintal da sua casa ou realizando alguma reforma em seu imóvel recém-adquirido e de repente encontra um objeto muito valioso que atinge a casa dos milhões ou até compra algum objeto por um preço banal sem ter noção do seu real valor. Mas depois da avaliação de um especialista recebe a notícia de que aquela coisa vale milhões. Seria uma baita sorte, não? Neste vídeo, separei histórias de alguns sortudos que tiveram a felicidade de encontrar verdadeiros tesouros. Mas antes de acompanhar essas histórias, se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e clique no sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos do canal. Então vamos às histórias. Moedas de ouro no quintal Um casal anônimo da Califórnia passeava com um cachorro pelo quintal de casa quando se deparou com uma pequena elevação de terra no gramado próximo a uma árvore. Por pura curiosidade, o casal resolveu investigar o que poderia ser aquela saliência no gramado. Com o auxílio de uma pá, o homem e a mulher começaram a cavar naquele ponto e de forma inesperada se depararam com uma caixa velha de metal. Dentro da caixa eles encontraram diversas moedas de ouro, que datam da segunda metade do século XIX. Após essa descoberta, o casal decidiu ir mais além e resolveu aprofundar as escavações no quintal. Desta vez com o auxílio de um detector de metais. E para aumentar a surpresa dos dois, eles encontraram mais sete caixas de metal, totalizando 1.400 moedas de ouro. Após a análise de especialistas, o total avaliado dessas moedas foi declarado como em torno de 10 milhões de dólares. Tesouro da Roma Antiga Certo dia, um agricultor produtor de frutas e legumes na Suíça desconfiou de um montante de terra em seu pomar de cerejeira. O agricultor, junto com um grupo de arqueólogos, realizou escavações sigilosas e descobriu algumas moedas de ouro. Segundo os arqueólogos, as inscrições nas moedas estão legíveis, o que possibilitou aos profissionais a identificação da origem das moedas. O achado totalizava 4.000 moedas de prata e bronze, juntas pesavam cerca de 15 quilos. Elas foram datadas do período da Roma Antiga, especificamente do Imperador Aureliano ao Imperador Maximiano. O valor arqueológico desse conjunto de moedas é considerado extremamente alto. Moedas Romanas em um Vaso Gigante Em julho de 2010, um caçador de tesouros chamado David Crispy encontrou 52.500 moedas romanas, Segundo as autoridades locais, uma das maiores descobertas já vista na Inglaterra. As moedas estavam dentro de um vaso enterrado, e foram achadas por David Crispy com a ajuda de um detector de metais. Assim que notou um sinal, ele imediatamente começou a cavar. Coloquei minha mão e tirei um pedaço de barro junto com uma pequena moeda romana de bronze, tão pequena quanto a minha unha, disse David Crispy em entrevista à rede britânica BBC. Ao perceber que se tratava de um grande jarro de 160 quilos, David Crispy havia retirado 20 moedas, e notou que precisaria da ajuda de pessoas especializadas para concluir o serviço. O conjunto de moedas foi avaliado em 5 milhões de dólares. Comprando quadro valioso por 5 dólares Você gosta de comprar quadros para decorar sua casa? O que você faria se um de seus quadros comprado por um preço baixíssimo, na verdade valesse milhões? Pois é, uma mulher chamada Terry Horton, uma ex-motorista de caminhão, comprou uma pintura em uma loja de artigos usados na Califórnia por apenas 5 dólares. Inicialmente, a pintura era um presente para uma amiga. Terry Horton nem achava a pintura muito bonita, mas tinha ficado um pouco atraída pelas cores brilhantes e chamativas, e achava que a pintura transmitia alegria. Mas devido ao tamanho da pintura de 1,5 por 1,2 metros, o presente não coube no trailer da amiga. Então Terry Horton decidiu vender a obra na garagem de casa. Nesta tentativa de venda, o que ela não esperava é que o quadro que havia comprado na loja de artigo de segunda mão tivesse um valor milionário. Ela teve uma noção do valor do quadro quando um professor de artes disse que a obra seria de autoria do pintor Jackson Pollock. O valor estimado da obra está em torno de 50 milhões de dólares. Declaração da Independência dos Estados Unidos Em 1989, na Pensilvânia, Estados Unidos, um homem foi a uma loja de objetos usados e comprou um quadro com uma pintura antiga, por um preço de 4 dólares, com o intuito de restaurá-lo. No entanto, ao desmontar o quadro para iniciar a restauração, percebeu que havia uma folha de papel dobrado. E o conteúdo que estava descrito neste papel dobrado era nada mais do que a cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que fora datada em 1976. Depois de alguns anos, este documento foi leiloado por 2 milhões de dólares. O martelo e o tesouro Certo dia, um jardineiro da Grã-Bretanha chamado Eric Laus estava à procura de um martelo em um campo em Suffolk, na Inglaterra, que havia sido perdido por seu amigo, um fazendeiro chamado Peter Watlin. Durante a procura do martelo, o detector de metais do jardineiro se deparou com várias colheres de pratas, joias e diversas moedas de ouro e prata. Percebendo que iriam encontrar mais objetos semelhantes, eles decidiram parar e chamar as autoridades responsáveis para esse tipo de situação. No dia seguinte, a polícia, o conselho do condado de Suffolk e alguns arqueólogos foram ao local. E em um único dia, finalizaram as escavações descobrindo mais de 14 mil itens. Esta descoberta ficou conhecida como o Tesouro de Roxne, porque Peter Watlin vivia num campo agrícola localizado a 2,4 quilômetros a sudoeste da Vila de Roxne, em Suffolk, onde os tesouros foram encontrados. Segundo os arqueólogos, as moedas encontradas totalizavam 14.865 unidades e foram cunhadas em três dinastias diferentes. A Dinastia Constantiniana, a Valentiniana e a Dinastia dos Teodosianos, datando 407 d.C. Um inquérito de um legista declarou que os tesouros descobertos eram legítimos. O tesouro encontrado em Roxne foi o maior tesouro romano encontrado na história da Grã-Bretanha. Os possíveis motivos para terem sido enterrados são, primeiro, que tenha sido enterrado em um período em que a Grã-Bretanha romana se encontrava repleta de revoltas no início do século V. Uma outra possibilidade seria que o tesouro romano teria sido fruto de um roubo e que foi enterrado para que não fosse descoberto pelas autoridades. O tesouro de Roxne foi avaliado em 4,3 milhões de dólares. Quadrinho do Super-Homem de 1938 Um empreiteiro chamado David Gonzalez tinha comprado uma casa em Minnesota, nos Estados Unidos, e no ano de 2013 estava fazendo uma reforma em seu imóvel, quando se deparou com uma revista de história em quadrinhos, que estava enrolada em jornais. A revista encontrada por Gonzalez é a edição em que o Super-Homem faz sua primeira aparição. Curioso sobre a legitimidade da edição, David Gonzalez levou a revista para um especialista, que declarou que o achado era uma edição original e por isso muito valiosa. Para se ter noção, a revista estava na casa comprada por David há mais de 75 anos. Realmente tratava-se de uma das unidades da primeira edição do Homem de Aço, que foi publicada no ano de 1938. David Gonzalez decidiu leiloar a HQ em uma loja especializada. A revista foi vendida por 175 mil dólares a um comprador anônimo. O vídeo termina aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e clique no sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos que serão lançados. Obrigado por assistir até aqui. Até os próximos vídeos. Abraço!